Legenda por Sônia Ruberti 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 Ela é Leila Pereira até ela pisar no clube ou no CT. A hora que ela pisou no clube, pisou no CT, que ela começou a trabalhar em prol do Palmeiras, ela é presidente do Palmeiras. E é inadimplível o presidente do Palmeiras ter um zambar do lado dela 24 horas por dia. Ou, por enquanto, ela estiver dentro do clube ou do CT, inadimplível. Bafumei, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito nisso. Eu acho que está tudo começando ainda, mas tem que dar uma segurada na expectativa. Ela falou demais e agora o encantamento, a expectativa, ela foi lá em cima. Agora, tudo que ela fizer que não bater a expectativa, vai gerar a revolta da torcida. E ela começa já do jeito que começou, batendo na mesa, falando que não ia acontecer nada em relação ao Oliveira. Porque o pessoal fica falando, ah, Oliveira é gambá, é gambá. Vou te falar uma coisa, cara. A questão principal não é, porque não dá só para contratar palmeirense para o clube. O problema é que o cara chama para porrada o torcedor, velho. Eu odeio. É isso. Se ela quer continuar com ele, não tem problema. Só que ele que fique no portão, na calçada do CT, na calçada do clube, esperando ela sair. Quando ela sair, ela gruda nele e pronto. Agora, quando ela estiver dentro do Palmeiras, dentro do CT, ou em qualquer evento que ela esteja representando o Palmeiras, esse trabalho não pode estar com ela. Nem ele e nem qualquer outro comunicador de imprensa que não seja palmeirense. Sim. Ela tem que ser aqui, nem que o momento seja palmeirense. Por exemplo, a Elô Campanou, que estava com as mídias palestrinas, que acabou se desligando ontem, ela é palmeirense. Sempre participou de programas esportivos, sempre falou que era palmeirense. Mas ela é palmeirense, é certo? Sim, ela é palmeirense. E a família toda dela é palmeirense. Não é só. E aí, esse tipo de pessoa tem que manter. Se ela fosse, por exemplo, a gerente da conta, da assessoria, da comunicação do Palmeiras, ela é resolvida. Não, sabe? Então tem coisas, cara, que tem que resolver, tem que parar essas arestas logo. Logo, para não perder tempo na gestão do Palmeiras. O Palmeiras tem que ser protagonista. A Leila mesmo falou, não é? No momento, o Palmeiras não está sendo protagonista. O Palmeiras está sendo o cojugante das treta que tem o cara usando. Não pode, cara. Vamos ver, o que está falando aqui? Olha lá, o Marcão falando. É isso aí, outra. Não viu, Marcão? Se você ver aí essa questão das mídias palestrinas aí, o pessoal está colocando o preço em cima, velho. É o que está para fazer, é o que estamos fazendo. Cadê o Marcio agora? O Marcio está aparecendo. O Marcio está aparecendo para ficar maluco que ele é. Onde você está agora, Marcão? Nossa, que alto esse sonho. A Thaís de Benedetto está aqui também. Olha, sorte para nós. A Helena está aqui também. Está isso no estádio. Boa. Não, não, a gente está ouvindo. É que não está bom. Não, não está funcionando. Bom, mas o Marcio está sem fone, microfone. A gente está cego, porque a gente não consegue ver se ele está tentando falar ou não. Não, eu estou vendo. Eu estou no Wi-Fi do estádio e o som de vocês está falhando, mas eu fico por aqui, estou tentando escutar alguma coisa. Não, Marcio, está perfeito. Vai mostrando o estádio aí que a galera está curtindo aí. Entendeu? Mostra aí o estádio, Marcio. Ah, garoto. Bum. Ô, Denis. Oi. Você consegue colocar a mensagem do Joguinho aí, que ele fala Palmeiras de todos? Ah, aqui, vamos lá. Isso é legal. Palmeiras de todos, uniforme de 500 e tal, linha de treino a 300. Ele voltou de Dubai, mas parece que Dubai não é o seu Palmeiras. Que realidade é essa pessoa ali? Joguinho. Não é isso, cara. Eu acho que tem que reduzir esse negócio, sim. Eu acho que o Palmeiras tem que ter um uniforme mais em conta, aquela linha de torcedor. Mas eu acho que ela não consegue interferir nisso, não, hein, Denis? Isso é a Puma. Isso é a Puma, cara. A Puma tem um custo, ela tem que ter um lucro, o Palmeiras tem que ter um lucro. E se você pegar as camisas da Nike, da Adidas, elas estão todas nesse mesmo preço. É meio que um padrãozão. Acho que a Nike é até um pouco mais caro. Mas é um padrão. Ainda mais agora que o Palmeiras está vendendo tudo, o normal é que fique mais caro, porque tem muita gente comprando, né? É a lei da oferta e da procura. Hoje mesmo na Poco Olhando eles já estavam falando que já está acabando tudo. Nesse instante está entrando o Atlético Paranaense em campo. Cadê o Março agora? O Atlético Paranaense está entrando aqui para aquecer. Para fazer o aquecimento deles. Olha o som do estádio, que bacana, hein? Então, viu? Voltando aqui, né? Tem uns pontos, tem uns gatos pingados do Atlético ali, né? Tem umas torcidas ali, tem um pouco não, mas tem bastante, entende? É, mais ou menos. Um corpinho aqui. Então, Jorginho, voltando aqui, cara. Eu acho que ela não tem como preferir isso. Ela prometeu de baixar o valor do ingresso que ela fez. Ela está tentando consertar um golpe. Não que ela tenha feito alguma coisa, porque ela ainda não fez. Só o ingresso na realidade. Boa noite para a torcida tricampeãe da América, o maior campeão do Brasil. A Bande Palestra! Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Agora não dá para ouvir mais vocês, não. Mas a gente está aqui, pessoal, da chat, a pessoa que está vendo a gente no live. Aliás, dê um like. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal. Pode ver, a gente está tentando fazer sempre uma coisa diferente aí. Essas coberturas aí do pré-jogo. Direto do estádio. Vocês estão vendo que tem uma certa dificuldade aí. Mas a gente está correndo atrás. O pessoal está entrenando agora lá. Está aquecendo. O pessoal está na de Curanaense. Enfim. Curte aí. Deixe seu comentário. Deixe suas considerações. Depois do vídeo que for para o ar também, pode perguntar para a gente em nossas mídias sociais. Se inscreve lá no tifose. Arroba tifose14sep. Tanto no Instagram, quanto no Twitter. E que a gente está sempre online aí para vocês. Está bom? Então, o pessoal está com um baita de um barulhão lá. Vocês estão vendo. Não pôde hoje. Aliás, vocês podem estar achando estranho, né? Que não teve hoje os murais que a mancha faz, os mosaicos, né? E eu ia até falar com o pessoal lá, se não tem nada mesmo. Não sei se vocês sabem, a Comembol proibiu devido a dificultar a visão do campo. Absurdo, né? Sempre teve isso. Sempre teve isso. Olha lá. O Márcio está me vendo. Está me ouvindo. Então, estamos aí sem o nosso mosaico, que é super bonito, super legal. Mas é isso, gente. É isso. Vocês continuam vendo aí o do campo. Olha lá. Os atleticanos aí, os erruelas estão aí no seu aquecimento. Tomara que esfrie tudo para eles aí. A perna caia de gelo. Mas é isso aí. Vocês querem tentar falar alguma coisa aí? Está muito alto ainda, Egídio, Regis? Quer tentar ir, ou Egídio, ou Regis? Ô, Denis. Oi, o Bameiro? O Sérgio está falando. Não sei se vocês conseguem ouvir aí. Os autos falantes. Ah, que legal. Estamos ouvindo, Ciro. Vamos deixar ele falar um pouquinho aqui. Vou ligar o microfone do Egídio, que acho que capta melhor aqui. Pera aí. Capta melhor, mais alto. Especialmente no Everton. É o melhor golê hoje no país. Está atravessando uma grande base. E tenho certeza que nesse setor nós vamos muito forte hoje. Fala um pouco mais do Everton, que já marcou o seu nome na história do Palmeiras. E está aí para ganhar muitos mais títulos, junto com o apoio dessa torcida fantástica. Legal que o Everton chegou. Eu conversei um pouco com ele. 17 anos no clube, sei como é que funciona. E é um cara que buscou o seu espaço de muita tranquilidade. E todas as vezes que foi exigido e que entrou, buscou o seu foco naturalmente. Quando conquistou 12 títulos da base aí, com muita sabedoria. E hoje representa a escola do Moreno. A escola do Moreno do Palmeiras, que é muito forte. O Veroso, o Barça, o Leão, o Bairro e a Catan, o Bairro e 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 o Bairro. Legal, muito legal. O Palmeiras está entrando agora. O Palmeiras está entrando para fazer o atendimento. O Everton, o jogador não, os goleiros só entraram. Os jogadores não entraram. No Atlético estão todos os jogadores no campo. Legal. Olha, olha, deixa eu só falar uma coisa aqui que o Marcão está falando aqui. Na verdade, o Marcão, só uma correção, o diretor de marketing do Palmeiras é o Everaldo Coelho. O Everaldo Coelho está acima do Oliveira, porque o Oliveira é um contratado, é uma terceira, tá, Marcão? Vou até pôr de novo aqui. O Oliveira, a empresa do Oliveira da Tudo, ela é contratada no marketing do Palmeiras, tá? Então, assim, o Palmeiras é um diretor estatutário de marketing que é o Everaldo Coelho, palmeirense. Ele é sócio do clube e deixou boas impressões, né? A gente foi lá na reunião com as mídias e me pareceu muito legal. Tem alguns planos bem legais aí para o Avanti, para o marketing do Palmeiras. E é esperar. O Oliveira cuida somente da comunicação, entendeu? Mas é isso, tem muita coisa aí que a gente falou até ontem na live. Cara, ela não sente como a gente. Ela pode torcer, ela torce hoje o Palmeiras, eu acho que é bem claro isso. Ela gosta do clube, ninguém está falando que não. Não fará ali que a pessoa não é palmeirense. Agora, cara, ela não levou bomba de gás aquimogênia na cabeça. Nunca na vida vindo ver o jogo do Palmeiras, entendeu? Essas coisas é que formam a gente como palmeirense aí. Essas tretas, essa questão da perseguição, né? Que o palmeirense sabe muito bem que ele é da mídia e tudo mais, né? Isso aí é uma coisa que você vê desde pequenininho. Tem coisa errada, né? Boa, 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 Daniel. Boa, Daniel. Deixa o like pra gente, ó. Tamo aí, ó. Com 70 e... Só tem 90 likes essa live. Já 1.200 pessoas passaram por aqui, só tem 89 likes. Por favor, galera, ó. Nós somos hoje, agora, um dos poucos canais que tá dentro do Allianz Parque. Mostrando pra vocês todas as preparativas e a expectativa da final. Tá? Então, ajuda a gente aí. É, Marcão. Ele tá lá. E é isso que a gente tá vendo aí que vai acontecer. Daniel, é o seguinte, cara. Isso aí é coisa da Comembol, tá? Essa questão do mosaico. Não permitido. É coisa do mosaico, tá? Desculpa, é coisa da Comembol. Eles não tão permitindo mais essas coisas de torcida. Tanto que a Mancha soltou baita comunicado aí, reclamando. Ô, Denis. Oi, fala. Oi, fala. Lembrando que a Comembol manda retirar todas as placas com escrito Allianz Parque, também, do estádio. Também. Boa, boa. Realmente. É só os patrocinadores deles. Fala, Marcão. Aliás, eu ia agradecer. Hoje estamos com 100 computadores já. Quase estamos batendo quase 1.500 visualizações já, gente. Deixa o like aí, galera. Deixa o like aí. Deixa eu te falar uma coisa, Denis. O que deixou a Mancha mais brava nessa história toda é que o Palmeiras não pôde fazer o mosaico, mas na quarta-feira passada a torcida do Atlético Paranaense pôde. Foi isso que deixou a torcida do Palmeiras mais brava. Eles alegaram que tem muita gente no estádio, então não pode fazer mosaico porque vai atrapalhar a visualização do torcedor. Ué, pergunta para a torcida. Na quarta-feira passada eles deixaram, né? Isso que deixou... Que é mais estranho de tudo, né? Eu sou um cara meio chato, assim, meio pentelho. Será que já não é uma... Uma teoria da conspiração para mim aqui, mas será que já não é um movimento para o Palmeiras não ganhar de novo a terceira vez seguida, uma Libertadores? Que seria inédito praticamente na história da Comebol. Viraria tipo uma hegemonia que a Comebol não quer. Polêmica a exclamação. Já começa a me preocupar, já começa a pensar numa besteira dessa, entendeu? Que vai entender o que... Por que que todo mundo pode e o Palmeiras não pode? Já é assim no Paulista, já é assim na CBF. Agora na Comebol, né? O Palmeiras tinha uma Libertadores em dez meses, ganhou duas. Já tem três. Com o São Paulo e o Grêmio. Entre os maiores vencedores e Libertadores do Brasil. E de repente... O Santos também tem três, se não me engano. De repente o Palmeiras não pode mais nada na Comebol também. Muito estranho, vocês não acham? Pois é, deixa aí seus comentários. Que é um bom ponto. É um bom ponto aí do Regis. E eu acho que assim... A Comebol até hoje foi muito... Foi muito justa com o Palmeiras. Né? Tudo... Porra... Não tem do que reclamar. Inclusive da organização das coisas, né? Até hoje, né, Regis? A gente fala... Fala sempre nas lives aí que a gente participa. A organização da Comebol é perfeita. Isso é. E não dá pra reclamar da Comebol pra nada. Nossa, viu? Digamos assim, tá anos luz da CBF e tá em outro universo. Tá em outra dimensão da Federação Paulista. Então, assim... É... Seria uma pena se a gente começasse a ver coisas assim pra... Essas picuinhas bestas aí. Mas eu acho que é questão do Palmeiras conversar e alinhar. Olha lá, o time tá entrando. Olha lá, o Palmeiras tá entrando. Muito legal. Marcio, você consegue dar um zoom aí? Olha que legal essa fitinha aí, meu. Que legal, que legal. Olha lá, o tifoso tá em todos os ângulos do estádio. Olha que legal. Que muito bom, gente. Muito bem. Muito feliz, viu? É agradecer isso é por causa de vocês aí. Que permite a gente fazer esse tipo de coisa. Se a gente estivesse crescendo aí rápido. Crescendo com o apoio de vocês. A gente não estaria conseguindo fazer essas coisas. Então, isso aí é mérito de vocês que estão fazendo a live pra gente. Pessoal aí do chat. Pessoal que tá acompanhando. Os quase dois mil aí... Ouvintes. Eu não diria ouvintes, né? Os quase dois mil que estão... Os quase estão vendo. Os inscritos. Não são inscritos ainda. Eu também tenho que fazer inscritos. Tenho que fazer like. Pra essa live reverberar mais. Mas é graças a vocês aí, cara. A gente... Nós aqui estamos na nossa conversinha de boteco. E a gente quer mais é fazer mais amigo aí. Então, eles não são nossos ouvintes. Eles são nossos colaboradores. A gente faz a live baseada do que eles colocam no chat. E também, então, eu ia falar espectador. Mas não é espectador também. Porque não é só... Eles participam, né? Então, não é só... Não tá só vendo. Então, é participante mesmo aí do canal. O que mais aí, Rodinho? Como é que você tá vendo aí esse time aí? O pessoal tá entrando. Entrou o time completo agora, né? É. Falando do time, ó. Uma coisa que é legal que eu tô vendo aqui, ó. É que o Scarpa tá no banco. É um ponto bacana aí. O Scarpa é importante. Foi muito importante nos jogos finais da Libertadores aí. Cara, eu acho o Palmeiras muito ofensivo hoje. Fazia muito tempo, né, Júlio? Que o Palmeiras não era tão ofensivo assim que nem é hoje. Ter um titular, dois volantes e um meia. O Palmeiras normalmente vem com quatro no meio. E o Scarpa jogava um pouco mais aberto. Tá ajudando na marcação do lateral. É um time ofensivo. Difícil a gente tentar entender o que o Abel tá pensando, né? Porque raramente ele vem com uma escalação dessa, com um movimento desse, né? Então, eu gosto, assim. Eu gosto, mas com uma vírgula aí, né? O Palmeiras vai ter que marcar o Atlético lá em cima. O Palmeiras vai ter que tomar a bola no meio de campo pra frente. Porque é onde o Palmeiras tem seis jogadores, que são os três atacantes e os três meias aí, os três jogadores de meio. Então, se o Palmeiras propor essa marcação alta, jogando lá em cima, eu acho que o Palmeiras tem tudo pra se dar bem. E se o Palmeiras conseguir, com essa marcação alta, fazer um gol no começo do jogo, como aconteceu com o Flamengo, aconteceu em alguns jogos importantes no Mundial também, aconteceu isso. O Palmeiras marcou alta e conseguiu fazer o gol. Eu acho que o Palmeiras tem tudo pra sair vitorioso. Porque o Atlético vai ter que sair do esquema de jogo dele, que vai ser defensivo. O Atlético não vai vir pra cima do Palmeiras. E, com isso, o Palmeiras tem chance de, no contra-ataque, matar o jogo com facilidade até. Não que não será um jogo fácil. Mas o Palmeiras pode transformar um jogo complicado, com um time muito difícil, num jogo fácil, se souber fazer esse jogo de pressão e ataque, né? É, e você acaba forçando o erro do adversário, né, Régio? Exatamente. Quarta-feira passada a gente viu isso, né? Quarta-feira passada a gente viu. O Palmeiras jogou esperando o Atlético jogar. O Palmeiras tomou um gol, forçou cinco minutos e empatou o jogo. E aí voltou a jogar esperando o Atlético e tentando jogar no erro do Atlético. O Atlético foi lá e fez dois a um. O Palmeiras forçou o jogo dez minutos e empatou o jogo de novo. Essa foi a tônica do jogo de... De quarta-feira passada. O Palmeiras quando forçou o jogo, marcou alto, o Atlético errou na saída de bola. E o Palmeiras empatou o jogo duas vezes quando forçou um pouquinho o Atlético a jogar. E aí empatou o jogo duas vezes. Então se o Palmeiras forçar o jogo hoje, no começo, e sair na frente, eu acho que a vantagem do Palmeiras é muito grande. Boa, muito legal. Com certeza o Abel já pensou nisso aí, já tá com o time treinado pra isso. E eu espero que o Verão jogue, sabe, cara? Porque jogue bem, porque eu torço muito por ele, sabe? Eu acho que com uma sequência de jogos, eu acho que esse é um dos caras que podem ser diferenciais aí nesse elenco. E o Egídio aí? Sumiu o Egídio? Desligou tudo? Só quer comer pipoca agora, Egídio, né? Não, ele desligou. Ele desligou. Fala pra ele que desligou a câmera dele. O Egídio saiu, Egídio, da live? O cara tava vindo pra ele. Ah, ele falou que viu o cara da Comebol vindo aqui, ele saiu. Aí ele... Eu tô buqueado aqui, ele tava mais disposto, ele saiu aqui. Por isso que ele desligou. Não, tá. Mas eu acho que era isso, né, também. A gente já tá desligando, né? Vai faltar meia hora pro jogo, fim do jogo, né, Mauro? O Regis, o que você acha? Pra vocês se prepararem, tomarem uma água. A gente focou nos pontos importantes aqui, que são... Que o Palmeiras pode fazer hoje no jogo, né? Que o Palmeiras tenha um time tecnicamente melhor do que os Atléticos. Todo mundo sabe, mas o Palmeiras precisa focar em jogar mais do que o Atlético, ter mais vontade do que o Atlético, a gente já falou disso. E falamos no ponto mais importante do Palmeiras no momento, infelizmente, é um ponto mais importante até do que o título que o Palmeiras pode ganhar hoje, que é a gestão da Leila, né? Que vem tumultuando todo o ambiente aí. Nós temos um chupagambá, é isso, Denis? Aqui não apareceu nada, não. Esse aqui é o do Renato, que ele tá falando. Aqui não apareceu nada ainda, não. Ah, tá. É que eu não tô conseguindo ver, só apareceu no chat pra mim aqui. Não, é porque o Renato falou, né? Que tem que focar e apoia a equipe, é título, né? Nós tínhamos representados do banco, talvez o nosso treinador. Os treinadores estão fazendo o seu melhor. Só queria pedir desculpa também pra galera, porque eu tô com a mão aqui, pra minha voz sair melhor por causa do som ambiente do estádio aqui, que tá muito alto. Essa é a nossa maior dificuldade aqui, é esse som ambiente do Allianz, que é muito alto. A mancha agora também tá fazendo um barulho bem bacana, começou a gritar incentivo pro time aqui. Mas é isso, nós falamos do que precisava ser falado. O Palmeiras vive um momento, é inacreditável que o Palmeiras ganha títulos importantes, faz dois anos muito bons esportivamente falando, muda uma presidência, muda um comando, e uma crise é instalada no clube por causa de uma única pessoa. é muita, eu não vou chamar de, é muito ego, talvez? É muito prepotência ela querer estar acima de uma nação, nação é feio porque a nação é gambá, é cheirinho, né? É muito feio ela querer estar acima de uma sociedade que somos nós, né? Ah, mas eu vou te falar, eu acho que assim, a gente não pode deixar os caras se apoderarem de certos nomes. Palmeiras é um país, cara, Palmeiras é uma nação sim. Palmeiras é uma nação gigantesca, e não importa o que digam, né? Não importa o que queiram tirar essas coisas da gente, porque é o seguinte, vamos um pouquinho da história aí. Você sabia, Régio, não sei se você sabe disso, mas o apelido de tricolor mais querido era o Palestra Itália. O Palmeiras começou como um tricolor, né? E assim, porque eram as cores da bandeira da Itália. Então, sempre tentam tirar alguma coisa do Palmeiras. Sempre tentam tirar a nossa alegria do título, sempre querem tirar os nossos méritos, afinal é título por fax, né? O nosso Mundial no Vale, né? O Rú, quando era tricolor, depois mudaram o tricolor mais querido, roubaram o título, o apelido também. Então, não tem que deixar não, cara. A gente tem que reforçar. Não podemos ser... O Palmeiras é uma nação, é um país. O Palmeiras podia ser um planeta, dependendo como fosse. Porque é um Palmeiras... O Palmeirense também, o Palmeirense é diferenciado, cara. O Palmeirense é um sobrevivente. É um torcedor que tem uma fibra absurda, ostenta a fibra. Não é só o time que ostenta a fibra. Torcedor também. Então, a gente aguenta tiro, porrada e bomba toda hora. Literalmente, ultimamente, né, senhores? Literalmente, a gente aguenta tiro, porrada e bomba agora. E ninguém fala nada. Então, é o seguinte, cara. A gente tem que falar o que... Os adjetivos certos têm que ser colocados. Nenhum desses timeco aí podem ser donos de adjetivos. e, inclusive, principalmente torcida que tem que se preocupar com posição de vento e torcida terceirizada, viu, Regis? Sim. Ô, Denis, concordo com tudo. Tem uma mensagem aí do Daniel Carvalho, aí, ó. E o pessoal dos antes reclamam que o Abel não tem repertório. Se fizermos o placar e levantarmos a taça, ainda vão desqualificar o time. KKK. É sempre assim. Ô, Daniel, Daniel, você tem toda razão. Se você for olhar, o Palmeiras joga conforme o adversário e joga bem conforme o adversário. Um time desse, eu acho que rola tanta inveja da imprensa porque o Palmeiras não tem um padrão de jogo. O Palmeiras tem vários padrões de jogo. O Abel tem o time tão na mão. Eu não tô falando que o Palmeiras vai ganhar hoje, que o Palmeiras vai ser campeão. Isso nem sempre vai acontecer. Mas o Palmeiras, ele tem um time tão na mão que ele consegue mudar o jogador, com um jogador, mudar o esquema de jogo do Palmeiras todo. E isso, sim, é ter repertório, é treinar time. Não é jogar a camisa pro alto, os 11 melhores pegam e vão lá e resolvem o problema, entendeu? Com certeza. Bom, acho que é isso, né, Regi? Já são 9 e 1. Eu acho que você e o Egílio, fala pro Egílio se despedir aí. Vamos, vamos, junta aí, fica juntinho do lado do outro, hein? Vou pôr ele aqui, vou pôr ele aqui, ó. Vamos se despedir. Deixa eu dar pra ele aqui, aí ele fala aqui no meu microfone aqui. Então vamos lá, vamos se despedindo aí. Você dá um tchau aqui. Esse exato momento, o novo, o novo rapaz que agora tá no lugar do fóssil, tá dando a escola, ação do Palmeiras, e aí fica todo mundo aplaudindo os jogadores. E eu não tô tendo retorno aqui, não sei nem se vocês estão me ouvindo. Tamo ouvindo sim, tamo ouvindo sim. Mas eu vou me despedir de vocês aqui, porque o cara tá em cima. Pessoal, o rapaz da Comibol tá muito em cima da gente aqui. Tá difícil aqui. Eu tô sem, eu tô sem ver vocês, eu tô sem retorno nenhum, tá bom? Beleza, falou Egílio, tchau, tchau. Vai lá, Regis. Sua vez, Regis. Eu queria só agradecer a todos aí, cara. Enquanto a gente conseguir fazer esse trabalho aqui, essa live de pré-jogo, enquanto eu conseguir vir aqui no estágio e fazer, porque a gente tem uma grande dificuldade, né, com o CBF, tem dificuldade com a Federação Paulista, mas sempre que possível é muito legal fazer essa live daqui, cara. Eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente faz aqui no Tifoso. É muito legal estar aqui com alguém do canal, junto, depois de tanto tempo que a gente ficou preparado fazendo live cada um da sua casa. Então, eu só queria agradecer a todo mundo que tá nos acompanhando e eu espero que cada vez mais a gente acompanhe essa nossa live de pré-jogo aqui do Tifoso e do estágio. Beleza, obrigado de novo por colocar essa live no ar e tamo junto, cara. Vamos continuar assim que tá muito legal. Beleza, brigadão, Regis. Todo o esforço é recompensado do Marcinho que tá lá nos camarotes. O Adriano deu uma palha parecida aí, você, o Egídio. Então, assim, todo mundo junto aí com certeza faz um canal bem legal pra galera do chat e a participação deles é fundamental. Então, principalmente, agradecer aí o pessoal do chat também, agradecer do pessoal que acompanhou. Hoje bateu o recorde do nosso pré-jogo, também acima de 2.000, 2.200 visualizações aí. Então, agradecer muito vocês e Palmeiras acima de tudo, gente. Então, agradecer vocês de novo aí e vão pro jogo e não se esqueçam a Tifoso sempre com vocês e seremos. Falou, gente, bom jogo pra todo mundo, beijão pra todo mundo aí. Um abraço. Um abraço. Peraí, o Márcio vai falar também aqui. O Márcio apareceu. Márcio, dá tchau, Márcio. O que aconteceu, Márcio? Olha só. Essa aqui é a Mariana, ela que me conseguiu os ingressos, viu? Então, essa aqui é a Mariana. e você nos proporcionou. Eles viram todos os ingressos, Então tá ótimo. Viu? E outra coisa. E você nos proporcionou na Uruguaia foi fantástico. Muito obrigado mesmo. Viu? E corta um pouco da comida do Márcio que ele tá ficando com barriga de verme já nos camarotes, já. Fica no camarote só comendo. Tio Egídio, tô com saudade de você, tio. Olha o Egídio aqui, ó. Ela tá falando que tá com saudade de você. Pra mim é tio Egídio, sempre vai ser, viu, gente? Que legal. Muito bem. Obrigado. Beijão. Tá enrolado, eu acho. Mas isso aí, o Egídio, o Marcinho, é melhor a gente desligar, cara. Hã? Já é bom a gente desligar, já são 9h10 já, quase. Tá bom. Esse aqui foi o meu, o Ricardo aqui, o meu parceiro lá do Maracanã. Pé quente, pé quente. Pé quente, hein? Pé quente. Maravilha. E teu placar então hoje? Placar. Pô, rapaz, 2x0 fácil. Mas fácil, primeiro tempo. Tem jeito. Muito bom. Tamo junto, valeu. Eu sei que vocês querem desligar, deixa eu só fazer uma coisa. Claro. Agora, eu desci aqui no lounge, o lounge aqui, Denis, você lembra na visita do Allianz Parque que tem aquela mesa de pebolinha, a recepção? Sim, o poker, tem tudo. Essa sala tá ali atrás, então eu tô, o lounge é nesse lugar aqui, tá vendo? Que legal. O acesso ao campo tá logo ali, ó. Pula aí, invade aí o gramado aí. Tá bem cheio aqui, ó, tá vendo? Entendi, legal, legal, muito legal. Tá bom? Deixa a sua mensagem pro pessoal do chat aí, ô... Eu só queria agradecer o apoio de todo mundo aí com o canal. É uma alegria a gente poder levar o torcedor que não tá aqui no estádio, né, mais perto do estádio. E queria deixar o placar, então eu tinha falado 2x1, Walter, eu vou mudar pra 2x0, vai. Maravilha, todo mundo é 2x0. O clima tá bom demais, tá bom? Falou, valeu. Valeu, gente, obrigado. Falou, falou, então. Beijo pra todo mundo. Agora sim. Tchau, bom jogo, galera. Vamos! Tchau, tchau.